Olá, professores de Educação Física, tudo bem? Aqui é o professor Joelson. Então, hoje, mais um vídeo aí para você. Hoje, eu peguei um documentário dos Estados Unidos, como é a Educação Física Especial. Então, você aí que trabalha com Educação Física Especial, a gente vai ver um relato feito lá em Seattle, nos Estados Unidos. Ok? Então, espero que você goste e, por favor, se inscreva aí no canal e dê um like. Grande abraço, professor Joelson. Educação Física Unificada é uma classe de Educação Física Modificada que se alinha à Educação Física Gerada. É voltado para nossos alunos com deficiência e, em seguida, os parceiros de Educação Geral em Educação Física vêm para suporte para esse sucesso. Trabalho incrível. Nós vamos realizar habilidades nas aulas de Educação Física. Esta turma está configurada para que os parceiros de Educação Física entrem para desenvolver a liderança estudantil, mas também para obter crédito para trabalhar com estes alunos. Como todo mundo em sua escola pretendemos desenvolver a comunidade e nossa cultura, onde os colegas de Educação Geral estão desenvolvendo habilidades para serem profissionais e prontos para a faculdade. Nós vamos fazer isso por enquanto. Na aula de Educação Física Unificada, nossos alunos com deficiência estão recebendo atividades que estão em seu nível. Um passo adiante. Eles estão recebendo prática extra e desenvolvimento de habilidades. Acho que estamos prontos para subir um pouco mais alto. E eles estão obtendo verdadeiros relacionamentos autênticos com colegas. Bom trabalho. Estamos vendo crianças envolvidas no jogo por períodos cada vez mais longos, como o semestre, por isso é bastante emocionante em comparação com o que eles estavam fazendo no ano passado e quanto mais conseguem na área de Educação Física. Vá para o gol. Uma aula de Educação Física Unificada é uma ótima oportunidade para atender os alunos de acordo com suas necessidades. Ei, podemos fazer nossos chutes altos. Chute, chute, chute. Aqui vamos nós. Porque em uma aula de Educação Física Normal, vemos muitas vezes estudantes com Educação Especial em que não conseguem acompanhar o ritmo da aula, não podem participar plenamente e é apenas inclusão. Onde com a Educação Física Unificada estamos conhecer os alunos em seu ambiente menos restritivo, dando instruções para atender as suas necessidades e a área de conteúdo alinhada à nossa geração de currículo para que eles aprendam e participem juntos. Meus alunos precisam de tudo dividido em pequenos passos, fazemos isso primeiro, fazemos este segundo, fazemos este terceiro e por isso obriga a pensar e realmente quebrar a instrução como você vai conseguir isso. Então, quando você olha para ele, parece simples, mas há muitos elementos para executar uma habilidade adequadamente para que você possa ter o maior sucesso possível. Bom trabalho! Você vai comemorar! Afirmativo! Queremos que todo aluno possa participar da melhor maneira possível, portanto, no planejamento e preparação, analisamos nossos resultados-alvo e nos certificamos de que essas necessidades através de equipamento adaptável, através de instruções modificadas, dividindo as atividades. Hoje, quando jogamos nosso jogo, você precisa conversar com seu parceiro e decidir qual posição deseja jogar. Qual é o trabalho da defesa, alguém se lembra? Estamos coletando dados quando eles iniciam uma unidade e agora na parte culminante de mostrar o crescimento do aluno. Para os professores, é uma ótima oportunidade de conhecer as orientação da estrutura para um ensino eficaz assim que tivermos um crescimento de professores, veremos ainda mais crescimento de alunos. 15. Bom trabalho! A colaboração tem sido uma grande parte disso e em parte do crescimento, aprendendo e conversando com outros membros da equipe sobre como melhorar as coisas que estamos fazendo. Dicas e truques de diferentes membros da equipe sobre o que é bem sucedido para essas crianças e estamos encontrando outros funcionários agora que estão interessados em expandir sua área fazendo algum trabalho unificado em arte e espanhol. O que estou vendo são pais, professores, alunos se gabando de como essa aula é incrível. Quero vê-lo em outras escolas, eu ouço pais quase semanalmente sobre discussões na mesa de jantar e coisas interessantes que os alunos estão trazendo de casa e que aconteceu na aula. Estou emocionado com as relações que estão acontecendo entre nossos parceiros de educação física e nossos alunos com deficiência, por exemplo, tivemos um de nossos alunos com deficiência onde era o aniversário dela e tivemos alguns parceiros de educação física que vão decorar seu armário. Foi definitivamente a primeira vez que eu vi que apenas o fato de as crianças pensarem no aniversário dela, decoração foi realmente incrível para mim. Faz você perceber que as diferenças que dividem todo mundo não são tão grandes quanto você pensa e que tudo o que precisamos é um pouco de tentar ver além dessas diferenças. Pense em uma aula em que todos participem, onde todos estejam incluídos, onde todos têm a chance de aprender que é educação física unificada. Música 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 Música